Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. P.O.R.D. 11, o P.O.R.D. 11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Qual segmento de atuação em que ele investe? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Se inscreva no canal e ative o sino para nos ajudar. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de vocês apoiarem o canal financeiramente, vocês vão ter acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede o vídeo. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Nós temos um objetivo de tentar tirar uma certificação CEA, de tentar me tornar um profissional do mercado. Essa certificação é cara, é em São Paulo, teria passagem, hospedagem. Se quiserem nos ajudar nessa empreitada, façam-nos uma doação no Pix do canal de qualquer valor. A muinveste.com é o Pix do canal. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Além disso, caso vocês queiram serviço de consultoria, mentoria, eu não posso fazer indicação de ativos, mas posso ajudar na montagem de uma carteira, na estruturação, risco. Se quiserem ajuda, contate-nos no e-mail aí que a gente explica melhor. A muinveste.com. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Ele foi lançado em janeiro de 2013 na base de R$100,00. É um fundo antigo no mercado. Polo é a sua gestora. Títulos e valores imobiliários. E ele tem uma liquidez de R$1 milhão, mais ou menos, por dia. Não tem nota pelos usuários do site. Ele faz parte do Pix com 0,33 e conta com R$3.700.000 cotas. É um fundo que está sendo negociado com desconto 0,94%, ou seja, 6% de desconto, o que significa o seguinte. Ele vale R$368 milhões e o mercado está acertando pagar R$348 milhões. Então, a gente nota o seguinte. É um fundo de base 100. Atualmente, as suas cotas valem R$98,00 e o mercado está acertando pagar R$93,00. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta com 15 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. R$93,00, mas ele já teve como mínima R$88,00 e máxima R$103,00. Então, aqui a gente vê que é um fundo que não tem tanta volatilidade assim. Vamos traçar a reta dos R$100,00 aqui. E o que a gente observa em relação a isso? Quando o fundo vem a mercado, ele chega a ser negociado até a R$110,00, mas fica oscilando ali R$110,00, R$105,00, R$104,00, com, por alguns momentos, abaixo também R$95,00, R$97,00. E no final de 2019, o fundo dá uma despontada como todo o mercado. E ele volta a atingir novamente patamar de R$112,00 até R$116,00. Vem a situação pandêmica, março de 2020, e as cotas do fundo são jogadas para R$80,00. Ele rapidamente se recupera, volta a ficar sendo negociado próximo ao seu VP, ele R$100,00, R$105,00 mais ou menos. E aí, como todo o mercado, o ano passado, entre março e maio, mais ou menos, ele começa a ter uma queda. E aí esse fundo atinge patamares bem baixos, que foi esse valor de R$88,00 lá em novembro do ano passado. O fundo voltou agora, deu uma pequena recuperada, mas está lateralizado mais ou menos esses patamares de R$90,00 e poucos. Nesse próximo slide, a gente vê as entregas do fundo. Então a gente observa que o fundo antes entregava duas vezes por ano, ou seja, ele fazia entregas semestrais, como diz a regra lá do regulamento. Se vocês não sabem, fundos imobiliários, eles têm a obrigação de distribuir 95% do lucro no semestre. Então os fundos entregam mensalmente, porque virou essa cultura nossa, mas a obrigação seria por semestre, e até 2019 esse fundo entregava dessa forma. E aí, supondo que aqui seja uma linha de R$1,00, a gente vê que em 2020 o fundo não estava performando tão bem, mas em 2021 ele ficou um bom tempo aqui performando, próximo a R$1,00. A gente vai ver isso no próximo slide ali. E agora o fundo vem com entregas um pouco melhores nesse ano de 2022. Esse fundo já passou por três subscrições, e a última ocorreu no mês 6 do ano passado. Nesse próximo slide aqui a gente vê as entregas propriamente ditas. Como eu disse, R$90,00, R$1,00, R$90,00, R$83,00 aqui em setembro, mais R$90,00, R$90,00, R$1,10,00, R$1,00, 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 R$1,00. Então a gente vê recentemente uma melhora na entrega dos rendimentos, e as cotas estão mais ou menos estabilizadas, mais ou menos esses patamares. E aí isso tem representado o seguinte, como ele melhorou a entrega e a cota está estabilizada, o yield começou a melhorar. Então esse yield dele entregue recentemente, R$1,22,00 anunciado em 31 de março para pagar no dia 7 de abril, que inclusive pagou ontem, R$1,22,00 numa cotação de R$94,00, representava R$1,29,00. Como a cota recuou um pouco, na data que estou gravando o vídeo, esses mesmos R$1,22,00 estão representando R$1,31,00. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo está entregando 13%, que é um bom yield por se tratar de um fundo de papel. A gente vê que alguns institucionais possuem posição no fundo, com destaque para o BPFF, com 2,2%. O AFOF, TIP e KIRIS são os demais institucionais, mas com pequenas posições. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. O que o gestor fala? Que o fundo entregou 1,10, referente em fevereiro, para pagar em março. Então está com apenas um mês de defasagem, um relatório. E ele fala que em relação ao conflito da Rússia e Ucrânia, eles não têm muito... Sim, não é papel deles ficar comentando sobre isso. Mas, como isso aqui gera impactos econômicos e tal, eles falaram sobre as situações lá que estão causando problemática e que o Banco Central aqui possa agir, né? E isso pode atrapalhar a questão do ciclo inflacionário, os IPCA's e tal. Em razão de tudo isso, o fundo diz que está... O objetivo deles agora é tentar atuar mais com o CDI. São as propostas deles. Dito isso, em março, eles esperavam participar nas seguintes operações aqui. CRI de CDI mais 4, 4,5, CDI mais 5. E esse fundo tem uma quantia em caixa que espero que eles aloquem essa quantia nesses ativos aqui. Vamos à frente aí. Aqui a gente tem o DRE do fundo demonstrativo de resultado de exercício. O fundo cobra de taxa 0,9. Ele cobra performance de 15% sobre o que cedeu o IMA-B aí. Como eu não sei calcular isso aqui, eu já falo repetidamente, exaustivamente, que aí a gente calcula as despesas. Então, ponto lá. O fundo não traz um acumulado maior de demonstrativo. Acho que seria interessante. Seria interessante ele trazer o acumulado dos últimos 12 meses. Seria interessante ele trazer o acumulado que ele tem ou não de rendimentos a distribuir. E seria mais interessante de tudo fazer um destrinchamento das despesas. Acredito eu que não vai esse valor todo aqui para o bolso do fundo. Mas como ele não faz o destrinchamento das despesas, a gente vai considerar isso aqui como sendo o cálculo. Então, 788 aqui, a gente vai ver o que isso representa frente aos 4 milhões e 300. E depois a gente vai pegar aqui esses 1 milhão e meio frente aos 9,800 e vai ver o que isso representa. Antecipadamente, eu falo também repetidamente que 15% seria o máximo que eu acho aceitável pagar de despesas aí para que o gestor fique a título de remuneração. Novamente, não acredito que tudo isso fique no bolso do gestor, mas como não tem um destrinchamento das despesas aqui no relatório, a gente vai interpretar como sendo tudo isso vai para o bolso do gestor. Então, olha só. Vou arredondar aqui. 789 vezes 100, dividido por 4507. E aí a gente observa que 17,5% em fevereiro ficou a título de gestor aí. Então, se o fundo não tivesse com a taxa tão salgada, parte desse dinheiro aqui fosse devolvido para o cotista, talvez esse fundo estivesse com um yield aí de 1,3, 1,4 ao mês aí. Mas como fica? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso comparativamente aos pares. A maioria dos fundos aí tem orbitado essas despesas totais entre 5, 10, no máximo 11, 12%. Então, essa despesa alta aqui, esse percentual alto, impacta na distribuição dos rendimentos. Vamos ver no acumulado dos últimos do ano, dos dois meses do ano, se isso tem dado aumentado ou diminuído. Vamos lá. 1,504, que eu vou arredondar para 1,505, vezes 100, dividido por 9,814. E aí a gente observa que cai para 15% e aí entra no limite aceitável. Então, assim, tem-se que se observar. Ou seja, significa que janeiro foi menor e fevereiro foi maior. A gente tem que ver se no resto do ano a tendência é se ia aumentando ou se ela vai estabilizando nesses patamares de 15%. Mas ainda assim, está bem, na minha opinião, puxada essa taxa aí. Continuando, a gente está dentro dos ativos que o fundo investe. Então, na minha opinião aqui, vai ser do médio risco até high grade, esse fundo aqui, porque ele tem 51% CRI corporativo, que é baixo risco, ainda é série única. Série única não significa que seja mais seguro, né? Mas não tem aquelas questões de subordinações. E aí depois ele vai ter aqui, CRI corporativo, sênior, 11%. CRI pulverizado, sênior, 17%. E pulverizado único, 6%. Então, ele não tem ali mezanino, nem subordinadas. Então, são créditos teoricamente bem seguros. 8% em FIS, e aí isso aqui sempre me desagrada. Fundo de papel com 7% em caixa, esse 7% aqui também, poderia estar fazendo toda a diferença se ele estivesse alocado. Então, ter caixa ali de 2%, 3%, no máximo, do máximo, do máximo, seria aceitável. Mas 7%, isso aqui está impactando e não está gerando uma boa receita que poderia estar gerando, né? Continuando, a gente vê os indexadores do fundo. Ele tem ali CDI mais 5.8, ele tem GPM mais 8.62, IPCA mais 7, e esse pré aqui hoje, ele é um pré ruim. Quando contratou, pode ser que fosse bom. A gente tinha uma SELIC um tempo atrás a 2%, então, uma SELIC de 2%, um pré de 10% é ótimo. Mas hoje, uma SELIC de quase 12% e um pré de 10%, teoricamente, isso aqui está rendendo menos do que Tesouro Direto, Tesouro SELIC. Esses são os riscos de se investir em títulos pré-fixados. Por sorte, entre aspas, hoje isso representa só 5% do portfólio. Mas é 5% que está puxando para baixo o desempenho e o resultado que o fundo poderia estar tendo. Então, hoje o fundo tem 49% dos seus ativos atrelados à IPCA, e eles já disseram que querem aumentar a exposição à CDI, né? Eles têm 22% em CDI, 8% em cotas de FIIs e 9% atrelado à IGPM. Essa diversificação por setores aí eu acho bem interessante. Vamos à frente aqui. Outro ponto interessante que eu não vou falar tudo, mas qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada, é que 79% crédito residencial, 21% comercial. E aqui ele fala sobre os tipos de garantia que os ativos têm. Então, esse SOSICAM aqui, ele não tem alienação fiduciária, não tem alienação de cotas ou de ações, mas eles têm sessão de recebíveis, aval ou fiança bancária, fundo de reserva, você vai ver que a maioria do crédito aqui tem fundo de reserva, é muito importante fundo de reserva, tem subordinação. Então, sim. O próximo, vamos pegar um outro aqui. Neste tem alienação fiduciária e hipoteca, na maioria desses aqui vai ter, a grande maioria tem, só um outro que não tem. há mais garantias de alienação fiduciária de cotas ou de ações, nesses casos aqui. Enfim, qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com mais atenção. Nesse próximo gráfico aqui, a gente vê a exposição do fundo. Então, a gente vê que ele tem bastante ativos no patamar aqui de 7,8 ou 7,7,7,7, mas nada acima de 10%. Então, isso aqui para mim é um ponto muito, muito positivo. E a gente vê aqui que um fundo imobiliário aqui em cima representa quase 7%, né? LFTT, ele está presente em outros fundos imobiliários aí também. E aí, o próximo FII vai aparecer aqui embaixo. O RISA, que ele tem quase 0,8. O AULG, ele vai ter ali mais 0,4. E aí, são os principais ativos que ele tem. Aqui, ele não fala sobre LTV ou não e outros detalhamentos, né? Falta isso aí. Não fala sobre Dureixa ou não também. Vamos à frente aqui. Vamos lá. E aí, a gente vê que é um relatório bem simplificado, bem reduzido. não tem tantas informações assim a serem ditas. E aí, a gente traz baseado naquilo que a gente conseguiu observar. Então, por favor, deixa o like e comenta. Você, você achou um bom fundo? Você teria esse fundo? Eu confesso o seguinte, que é um fundo mediano, é um fundo assim, sem altíssimos riscos, mas esse fato aí do ponto das taxas me decepciona um pouco. Então, apesar de eu ser neutro na maioria dos quesitos do fundo, esse ponto aí das taxas, eu assim, tem muitas, muitas, muitas opções. Então, a gente tem um bom poder de escolha, esse fundo aí não me agrada, eu não teria. Mas não vi nada de negativo, com exceção das taxas, para ser algo que me afastasse do fundo. Então, por favor, comenta aí o que você faria, se você teria, se você acha um bom fundo. O meu ponto de vista não representa indicação de compra, vendo a manutenção do ativo. Façam vocês a tomada de decisão por vocês mesmos. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude a nos alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas a gente faz muita diferença. Faça-nos uma doação para o Pix do canal. Qualquer valor doado, qualquer valor mesmo, vai ser muito bem-vindo a muinveste.com. Se tiver interesse de contratação nossa e para ajuda na montagem de carteira, estruturação, as situações nesse sentido, eu não posso fazer indicação de ativos, mas posso ajudar na montagem e estruturação de uma carteira. Se tiver interesse, procure-nos no e-mail do canal amuinveste.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Fui! Artlist I.O Easy as pie Lemon, apple or cherry Lovin' you is so very Sweet, sweet, sweet How can it be Such a piece of cake And your smile is the ice Music licensing reimagined Lovin' you is a party It's sweet, sweet, sweet How can it be And you make my candy Coated, heart melt When you take my hand And I am under your spell Baby, I crave your affection When it's dipped in sweet confection Artlist I.O Honey, you're my sugar I'm pleased as punch Whether spiked or sparkly You make me tipsy and bubbly And I can probably How do you Can you